Grama no deserto, estamos aí, Jacarezinho para Jesus, terminou, estamos indo para casa, missão cumprida, para a glória de Deus, estamos na sexta campanha, no Jacarezinho, estamos aí nesse mistério com o Jeová, o missionário aqui. Jesus é bom, meus irmãos, estamos aí, terminou, com a glória de Deus, o carrinho aí, eu sei que Jesus cura, salve e liberta.